Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar na prática esse forno aqui pessoal Um tempo atrás eu fiz um review desse forno que eu comprei E o pessoal assistiu bastante, curtiu muito o vídeo E me pediu para trazer outros vídeos do funcionamento desse forno Então eu trouxe um vídeo bem curtinho aqui Para você entender como é que ele funciona na prática E como está sendo o meu dia a dia com ele Então aqui eu estou com dois bolos, tá? Dentro do forno, aqui é o formigueiro e aqui é o mesclado Muito bom esse forno, gente Ele assa por igual, tá? Desde que ele esteja retinho, não esteja num lugar torto Eu nunca tive problema com ele no assamento do bolo Do que seja o que eu estou fazendo aqui No caso, se você está procurando um forno que grelha bem Que deixa aquela crostinha de queijo Eu acho que esse forno não é tão ideal Ele tem sim essa função, mas não é o objetivo desse forno O objetivo dele é assar e não grelhar as coisas Existem fornos que tenham mais essa função de grelhar Mas ele faz sim a crostinha, tudo só não fica tão perfeita Como se você fosse fazer com um forno mais específico para isso Como o meu é para assar bolos, né? A função principal dele é essa Atende super bem as minhas expectativas, tá? Massa, pão Então é muito tranquilo para esse tipo de coisa O que eu faço? Sempre que eu coloco o bolo Eu deixo essa função aqui, ó Da parte de cima dele O aquecimento superior Desativada Por quê? Porque eu não quero assar muito em cima Senão ele dá um aspecto de queimado Então eu deixo desativada E quando o bolo falta aí uns 10 minutinhos Para ficar pronto, 5 minutos Eu venho e ligo essa parte Porque daí ele vai dourar em cima Tá? E não vai ficar tão dourado em cima Com aspecto de queimado Mas ele vai dar um dourado muito bonito, tá? Então Fica a seu critério Você pode deixar os dois ativados Desde o começo do cozimento Do assamento, né? Ou acender aqui A parte superior só Para finalizar Para deixar ele mais Um aspecto mais assado, né? Então eu faço dessa forma Mas você pode deixar os dois ligados Não queima, tá? Não chega a queimar O bolo Ou qualquer coisa que você coloque Mas ele tende a assar mais rápido em cima Tá bom? Se você deixar essa parte ativada Desde o começo Então Aqui é o bolo Eu já vou tirar ele do forno agora Ó O bolo tá perfeito Cheiroso Ó Assou por igual Tá vendo? Todas as partes estão douradinhas Ó E esse daqui ó Mesclado Hoje já saíram Três bolos de manhã Na parte da manhã E agora tá saindo mais dois Olha que bonito E é assim, gente Eu uso todos os dias Esse forno Ele assa por dia Em média Uns 10, 15 bolos, tá? E nunca me deu problema Aqui o timer Ele já desligou Gente Eu uso o timer Eu uso Mas eu não confio totalmente no timer, tá? Assim como também na fritadeira Mas não é porque É esse forno específico Em todo forno Você não pode confiar 100% No timer que vem Tanto no forno Quanto na fritadeira Eu sempre coloco O meu relógio Pra despertar Tá? O meu despertador Porque eu quero o tempo exato Ali daquele negócio Todos os produtos são assim Dificilmente um timer Ele vai funcionar 100% do jeito Que você quer, tá? Então é muito relativo isso Não só num forno Como também Qualquer eletrodoméstico Que tenha timer E aqui Como eu falei pra vocês Eu não deixo ele No 180 Tá? Eu deixo ele um pouquinho menos Porque ele é muito forte Ele é potente Então se eu colocar no 180 Ele cozinha muito mais rápido E acaba queimando Como eu trabalho com bolos Pequenos e tudo Eu prefiro deixar nessa temperatura aqui De 160 Mais ou menos O 180 seria aqui, né? Nesse pontinho Então eu deixo um pouquinho menos, ó Um pouquinho mais que 150 E um pouco menos do 180 Eu deixo ali no meio termo Uma temperatura perfeita pra mim Que eu sei que não vai sair cru o meu bolo Tá? Então os bolos caseiros Eu costumo deixar aqui mesmo E... E deixo aí no tempo de 40 minutos Dependendo do bolo 30 minutos E aí vai da receita que você tá fazendo Agora se você quer, por exemplo Assar um salgado Que precisa Assar rápido Que tem uma massa fininha, né? Que a massa é fina Você pode colocar Até no 200 Aqui, tá? Pra assar o seu salgado 15, 20 minutos Já tá assado Mas como é um bolo Requer mais cuidado No cozimento Eu prefiro deixar aqui Tá bom? Então é isso, gente Eu espero ter tirado Todas as dúvidas Do funcionamento pra vocês, tá? Quando termina De assar Eu costumo deixar aqui No zero Desligado, né? Se eu for fazer mais bolos no dia Eu deixo ligado Porque eu quero que ele permaneça quente Permaneça pré-assado Mas se acabou, né? O bolo Eu não vou mais fazer nada Não vou mais preparar nada Eu posso desligar Girar Tá vendo? Aí desligo aqui embaixo também Caso eu não for utilizar mais Como eu vou fazer mais bolos Eu vou deixar ele ligado aqui Aí aqui eu rodo tudo, tá? O tempo E coloco o meu despertador Pra poder despertar aqui O tempo que eu quero que o bolo asse Ah, uma coisa que vocês queriam saber também É quantas formas cabem aqui dentro do forno Gente, eu coloco até quatro Dessas formas pequenas de bolo caseiro, tá? Até quatro formas Tem dia que eu asso bolo quadrado Pros recheados E caseiro juntos Cabe aí até três formas Ele é bem grande, tá bom? Ele cabe sim aí até quatro formas dessa daqui Do bolo de vó, né? Do bolo caseiro Se for aí um bolo maior, quadrado Grande, né? De forma grande Ele pode caber aí até duas formas tranquilamente Bom, então é isso, gente Eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês Aqui do funcionamento do forno Então pra quem ainda não assistiu o outro vídeo Onde eu explico o que é esse forno Vou deixar o link aqui na descrição E também vou deixar disponível O link de onde eu comprei esse forno Obrigada pela sua audiência E até o próximo vídeo Tchau!